Hoje é sexta, 24 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Ontem, através do principal setorista do Cruzeiro, que é o Samuel Venâncio, a informação de que a equipe Celeste fez uma proposta de 5 milhões de euros pelo jogador Júnior Santos, o destaque do Botafogo na temporada, tomou conta do noticiário. E a partir desse momento, você teve vários jornalistas tentando trazer detalhes e alguns dando aquela famosa barrigada. E o John Textor teve que novamente ir no seu perfil lá no Instagram. Agora o Textor não tem mais Twitter. Agora, quando ele quer se comunicar, ele tem usado seus stories e desmentiu uma informação passada pelo Jorge Nicola. Mas qual informação, Teff? Realmente não chegou proposta? Chegou proposta? O que o Nicola falou de besteira que o John Textor desmentiu? Além disso, faltam apenas três confrontos para sabermos todas as equipes nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vou passar aqui as equipes que já conseguiram as vagas para a próxima fase da competição nacional. E também, claro, colocar aqui quanto cada equipe poderá ganhar de agora em diante. Vamos trazer todos esses detalhes dentro desse nosso Giro de Notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu estou de volta. Você quer comprar uma garrafinha do Botafogo como essa daqui? Na GoCase você encontra uma capinha de celular como essa aqui. Essa aqui é a camisa do ano passado do Botafogo. A minha modelo deste ano está para chegar. Um carregador portátil como esse aqui, você também pode ter. Onde? Na GoCase. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário para vocês clicarem também na descrição. Vou dar um cupom para vocês de desconto que é o canal do TF. Vocês ganham até 5% de desconto em todas as compras que vocês fizerem lá na GoCase. E se vocês, por exemplo, comprarem duas capinhas, ganharão mais duas. Isso mesmo. Entrem na GoCase. São vários produtos licenciados pelo Botafogo. E eu recomendo porque são coisas que eu uso no meu dia a dia. E eu não estaria indicando para vocês se não fossem produtos de qualidade. Garrafinha está na minha mochila. Quem me encontra na rua até me dizem Caraca, teve a garrafinha da GoCase. Está comigo aqui a garrafinha da GoCase na minha mochila. Sempre que eu estou viajando, eu estou carregando. Então, entre agora nessa parceira do Botafogo que vocês vão curtir todos os produtos que ela comercializa. Link tanto no primeiro comentário que na descrição. Vamos, primeiramente, falar sobre a situação do Júnior Santos. Ontem, o Samuel Venâncio trouxe a informação de que o Camisa 11 do Botafogo, melhor jogador da nossa equipe na temporada, recebeu mais uma proposta. Desta vez, da equipe do Cruzeiro, de 5 milhões de euros. A partir do momento que você teve essa recusa inicial do Botafogo, nem chegou a ser cogitada a saída do jogador, vários jornalistas foram trazendo alguns detalhes. E, claro, as apurações vão acontecendo até que o Jorge Nicola, jornalista, que hoje está no Band Esportes e também tem o seu canal no YouTube, que é um canal gigantesco. Ele postou no seu blog, que é no R7, outro local que ele trabalha, de que o John Textor, ele... Ele deu aspas para o John Textor, né? Que é o mais grave ainda. Que o John Textor falou Quero ser campeão a qualquer custo nesse ano. Isso são palavras do próprio John Textor, segundo o Jorge Nicola. E segundo esta postagem do jornalista, o John Textor não liberou a saída do Júnior Santos. Mas aí vem alguns outros pontos que são complexos. Segundo o Nicola, o Júnior Santos não gostou do que aconteceu, não gostou do desfecho desta possível saída do atleta do Botafogo. Porque, segundo o Jorge Nicola, ele teria sido autorizado a negociar e a proposta financeira havia sido já aceita por ele. Só faltava o acordo com o Botafogo. Isso postado pelo Jorge Nicola já traria uma pressão em cima do Júnior Santos de que ela quer ir embora do Botafogo. Quer sair do Botafogo. Ela aceitou a proposta, já está querendo meter o pé. Ah, jacaré! Já li algumas coisas sobre isso nas redes sociais. Mas nada como uma hora após a outra e nada como um perfil no Instagram. John Textor, boladão, foi na sua rede social e postou o seguinte... Pegou o print da publicação do Jorge Nicola, isso traduzido para o inglês, e falou o seguinte... Incrivelmente falsa. Isso nunca foi considerado. Júnior é Botafogo. Então, isso mostra que o Jorge Nicola inventou uma aspa do John Textor. Isso é muito grave, jornalisticamente falando. Você pode até mesmo errar uma notícia, isso já aconteceu comigo, vai acontecer outras vezes, porque o jornalista é passível a erros, como qualquer ser humano. É passível a dar uma informação errada, mas o que você não pode fazer nunca é dar aspas para uma pessoa. Você não pode inventar uma frase, você não pode colocar uma palavra na boca de ninguém. Isso é um erro gravíssimo. Isso é algo grotesco para a minha profissão. O Jorge Nicola fez isso. Colocou aspas para o John Textor. A gente sabe como que a personalidade do torcedor é. Se o Júnior Santos, por exemplo, jogasse mal na terça-feira contra o Júnior Barranquilla, perdesse um gol, perdesse um pênalti, sei lá, você veria vários torcedores falando o seguinte... Tá lá, fio? Quer ir embora. Acabou o encanto. O Bagri voltou. Olha só, é um pereba. Quer ir embora? Vai para o Cruzeiro. Some daqui. A passionalidade do torcedor iria funcionar assim por causa de uma matéria que, segundo o John Textor, foi mentirosa. Júnior Santos vai receber propostas, vai receber sondagens? Isso vai, cara. Falei até ontem à noite, aqui no Noite Alvinegra, que o Gentili participou comigo. A gente teve lá no... Ele teve no resenha com o TF. E a gente até conversou a respeito desse ponto. Júnior Santos hoje é um jogador valorizado no mercado. Todo mundo quer o Júnior Santos. Ele vai receber propostas. Aí vai depender de quê? Vários fatores. Se o Botafogo vai conversar com os empresários dele para tentar chegar em um denominador comum para você conseguir uma renovação contratual. É se o jogador vai pedir demais, até mesmo pela fase que ele vive. Então são vários fatores que o Botafogo tem que avaliar a partir de agora. O Botafogo fez de tudo para trazer o ano passado o Júnior Santos de volta. Fez de tudo para trazer. Mesmo com vários torcedores torcendo bigode. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. mas você teve um desmentido seríssimo no John Texto. O mais grave para mim foi o Jorge Nicola ter colocado aspas. Fale aqui embaixo o que vocês acham disso. Deixa o like, inscreva-se, compartilhe e mande esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Amigos, ontem nós tivemos mais alguns jogos definidos na Copa do Brasil e temos essas equipes já classificadas para as oitavas de final. Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Goiás, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco. Apenas duas equipes que não são da primeira divisão. CRB e a equipe do Goiás. CRB que eliminou o Ceará e o Goiás que eliminou uma equipe de Série A que é o Cuiabá que faz uma temporada ridícula. As oitavas de final da Copa do Brasil elas acontecerão. Os jogos de ida na semana do dia 31 de julho e os jogos de volta na semana do dia 7 de julho. Isso quer dizer que a partir da segunda janela de transferências depois da Copa América depois de várias situações. Então não teremos agora vai demorar muito para acontecerem os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. E estou colocando aqui na tela para vocês também as premiações dessa competição. Cada equipe que participará das oitavas de final ganhará 3 milhões e 465 mil reais. E se uma equipe passar para as oitavas aí meus amigos mais 4 milhões e meio de reais nos cofres de cada equipe que vai participar da principal competição de mata-mata do futebol brasileiro. Lembrando que ainda faltam mais três confrontos que envolvem equipes do sul do país do Rio Grande do Sul. Um jogo entre Juventude e a equipe do Internacional. Esse jogo não teve nenhuma das duas partidas. E Grêmio e Operária a primeira partida que aconteceu em Ponta Grossa. O jogo terminou 0x0 e a segunda partida será comando de campo da equipe do Grêmio. Não sabemos onde. E temos também Atlético Paranaense e Ipiranga de Erechim. O primeiro jogo que foi em Erechim terminou 2x1 para a equipe Gaúcha. Vamos ver quando acontecerão as próximas partidas das oitavas de final da Copa do Brasil. Mas já temos ali 13 equipes classificadas de 16 e teremos um sorteio. E o sorteio não tem data ainda marcada. Mas deixando bem claro explicando aqui para quem está acompanhando o nosso vídeo não tem mais potes. Botafogo pode pegar qualquer uma dessas equipes nas oitavas de final. Tem que ser campeão. Tem que pegar qualquer equipe. Não vou aqui escolhendo adversário. Mas se vocês quiserem fale aqui embaixo quem vocês querem pegar nas oitavas da Copa do Brasil. Tamo juntos. Beijos. Tchau, tchau. Fui. Fiquei com Deus. Volta ali por volta de meio dia. Uma hora. Até duas horas com o nosso Almoço com TF. Segundo vídeo de hoje. E claro mais a noite com o nosso Noite Alvinegra. Três conteúdos aqui no nosso canal. Valeu meus amigos. Fogo neles. Pra cima deles fogão sempre fogão. Fui. Tamo juntos.